Elano, faz a virada de jogo, tá livre, livre o Cáceres. Alexandro, bateu de primeira! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Alexandro Bonito! Uma bomba da entrada da grande área. Veja mais uma vez, Alexandro! Alec, gol! Duas vezes, Alexandro! Zero, resenha de dois, Flamengo! Lédio Carmona. Deram espaço pro Cáceres fazer o passo. E deram mais espaço ainda pro Alexandro, que tá com muita confiança, personalidade. Tá aí a festa do artilheiro.